Realizamos este guia para fazermos a declaração de rendimentos de 2017, online, aos que gostariam e a fazer pela primeira vez. Muito importante, já devem estar registados na Holanda e com um DigiD. Este exemplo é de uma família que trabalhou e esteve registada todo o ano de 2017 e que tem um filho menor a viverem numa casa alugada. Podemos incluir aqui quem é solteiro, casados sem filhos ou casados com mais filhos. Em caso de dúvidas ou outras situações, devem contatar um profissional. Neste período, o Ballasting Dienst tem um serviço gratuito para preenchimento das declarações ou devem contatar um contabilista. A declaração deve ser entregue até 1 de maio. Abrimos a página do Ballasting e, neste momento, encontramos o link para a declaração. Clicamos nele. Minha Ballasting Dienst, clicamos em Inlogan. Inlogan mete DigiD. Se usamos apenas Nome e Palavra Passe, escolhemos a primeira opção e digitamos o Nome e Palavra Passe. Clicamos em Inlogan. Nos separadores da página, escolhemos Incomst Ballasting. E escolhemos o ano a que se refere, neste caso, o de 2017. Queremos fazer a declaração. Depois de uma pequena introdução, clicamos em Forehand. Confirmamos os nossos dados e acrescentamos, se quisermos, e clicamos em Acorde. Uma vez que é casado, fazemos a confirmação em Iá, e que vivemos juntos, todo o ano de 2017, na mesma morada, com outro Iá. Confirmamos os dados do conjugue e, neste caso, fazer a declaração em conjunto, Iá. Vamos precisar do DigiD do conjugue. Clicamos em Acorde. Escolhemos a primeira opção. Clicamos em Iá. 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 E fazemos de novo para o conjugue. Nobel. Nome. Palavra passe. E clicamos em Inlogan. O cônjuge está agora online. Clicamos em Forehand. Neste momento, teremos de entrar novamente com o nosso DigiD. Clicamos em Nar Inlogan. Emlogan, mete DigiD. E de novo, usamos o nosso DigiD com nome e palavra passe. Clicamos em Inlogan. Estamos ambos online. Aqui vemos os valores que o Blasting já tem em sua posse. Em The Kike, podemos confirmar os valores com os documentos em nossa posse. Especialmente, o IAR Obrave do nosso patrão. Clicamos em Afrocan para imprimir. Ou X para fechar. Fazemos o mesmo para o cônjuge. Imprimir. Ou X para fechar. Clicamos em Forehand. Aqui temos os dados do cônjuge. Confirmamos. Acrescentamos, se quisermos. E clicamos em Acorde. Página dos Filhos Menores. Confirmamos os dados e mudamos, se necessário. Aqui, confirmamos se o menor viveu mais de seis meses na mesma morada dos pais. IA. Na pergunta seguinte, ambos tiveram mais filhos. NEI. Acorde. Há empresas em seu nome? NEI. Clicamos em Acorde. De onde provém o nosso rendimento? Apenas do trabalho. Confirmar na caixa. E se tiver mais rendimentos, confirmar os mesmos. Pensões e subsídios. Ou outros, como rendas, alimentação de um eixo ou de empresas em nosso nome. Clicamos em Acorde. Dados do empregador. Valores já preenchidos. Confirmar e mudar, se necessário. Custos de viagem em transporte público. NEI. Neste caso. Há outro empregador. NEI. Um vai ONG. NEI. Acorde. Dados do empregador do cônjuge. Confirmamos e mudamos, se necessário. Aqui, viaja para o trabalho com transporte público. E há. Mas o empregador cobre esse gasto. NEI. NEI. Não tem outro empregador. NEI. Não teve. Vai ONG. Clicar em Acorde. Habitação. Não há casa própria ou de férias. NEI. Clicar em Acorde. Quantas bancárias e de poupança. Mais de 1.044 euros em dinheiro vivo em nossa posse. Outras posses e rendimentos. Quero alertar para quem tem e usa o dinheiro virtual, como bitcoins. Se esses rendimentos bancários prefazem mais de 50 mil euros em 2017. Contas no estrangeiro. Clicar em Acorde. Hipotecas. NEI. Clicar em Acorde. Doações. Os mais importantes. Seguros para pensões de reforma. Custos na saúde não cobertos pelo seu seguro de saúde. Doações para instituições de solidariedade ou associações. Custos em formação ou estudo. Pagamento de alimentação a um eixo. Clicar em Acorde. Outros assuntos. A salientar caso tenham rendimento de Portugal e para evitar dupla tributação. Clicar em Acorde. A salientar caso tenham rendimento de Portugal e para evitar dupla tributação. Clicar em Acorde. No menu lateral podemos voltar atrás para confirmar ou acrescentar algo em falta. A salientar caso tenham rendimento de Portugal e para evitar dupla tributação. Clicar em Acorde. A salientar caso tenham rendimento de Portugal e para evitar dupla tributação. Acorde. Em Logo. Em Logo. Mete DigiD. E mais uma vez. Nome. Palavra passe. E Inlogan. Assinar e Enviar. Notori-o. . E o mesmo para o cônjuge. Escolher a opção. Geralmente.... A primeira. Em Logo. Mete DigiD. Em Logo. Met DigiD는데. E para o cônjuge.... Nome. Palavra Paz E Englouro Assinatura do Cônjuge Undertaken Clicar em Versenden E a declaração foi assinada E enviada Queremos agora uma cópia Clicar em Aufdrucken Clicar em Unchrift Enkontest Ballasting 2017 Transferência concluída Teruch Unchrift Aufslauten Para sair Confirmarmos com Ya Ok Isto é feio É feio É feio É feio É feio É feio